Olá a todos e todas, meu nome é Gilles Diana Abes, eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje falei com o Celso sobre o Baudelaire, claro, muita coisa para se dizer, mas foi realmente um grandíssimo prazer estar aqui, claro, como um bom bodeleriano, é sempre um prazer falar de Baudelaire, de sua poesia, da sua relação com a sociedade dele, que ainda nos diz muito respeito na forma como ele enfrenta as convenções, a forma como ele descreve o tempo fugidio que escapa, e que ele tenta retratar de alguma forma, a maneira como ele trata todos os marginalizados, foi realmente um grande prazer. Oi pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, que a gente costuma chamar de slow talk para quem tem prazer em conhecer. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez, você vai no quemsomosnos.com.br, lá tem tudo de todas as plataformas, ou então você vai direto na plataforma, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer, etc. Hoje nós vamos ter mais um programa especial, dessa vez sobre os 200 anos do nascimento do poeta francês Charles Baudelaire. Alguns dizem que é o último dos românticos, outros dizem que é o primeiro dos modernos, e outros ainda dizem que é as duas coisas. Nós vamos falar sobre o homem, a vida e a obra-prima dele, Flores do Mal. Para nos ajudar a compreender a importância dele em tudo o que veio depois, quer dizer, parece que depois dele a literatura mudou, o mestre em teoria literária, doutor e pós-doutor em estudos de tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor Jiri Jean Abba. Quem é você? Bom, bom dia a todos e a todas, bom dia Celso, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, meu nome é Gilles, Gilles Jean Abba. Bom, primeiro tenho que dizer que isso é uma pronúncia abrasileirada, é como as pessoas me chamam. Eu sou, esse nome, como dá para perceber, é diferente, na verdade é um nome francês. Eu sou franco-brasileiro, eu tenho a dupla cidadania, minha mãe, na verdade, já é também franco-brasileira, ela nasceu em São Paulo, mas o pai dela é francês, lá do interior, do sudoeste da França, de uma família de agricultores, e meu pai é francês, mas nascido no Marrocos. Então, quando era um território francês, então ele é daqueles franceses que a gente diz nascidos, no caso da Argélia, como é o caso, por exemplo, do Albert Camus, ele na realidade não é argilino, ele é francês nascido na Argélia, é uma outra situação um pouco diferente. Meu pai é nascido no Marrocos, mas o avô dele é nativo, ele não é, o avô dele não é uma pessoa, não é um francês que veio se instalar, enfim, para trabalhar na agricultura, o meu bisavô era Berber, dos povos antes dos árabes, então isso explica o meu nome, que é um pouco diferente, também explica um pouco da relação com a língua francesa, com a literatura francesa, então eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, atuo também no programa de pós-graduação de estudos em tradução, que é um programa pioneiro na América Latina, de estudos da tradução, a PGET, que também faz parte da UFSC, a minha formação é graduação, eu fiz uma licenciatura em francês na Universidade Federal de Santa Catarina, depois fiz também um mestrado em teoria literária na Universidade de Santa Catarina, ou seja, como eles dizem lá, eu sou o prata da casa, não sei se é prata, se é o prato descartável, não sei qual dos dois é, mas enfim. Você nasceu em Santa Catarina também? Não, não, eu nasci na França, eu nasci em Marsella. A minha formação é o que a gente chama de bilíngue simultâneo, bilíngue simultâneo, quer dizer, não é o bilíngue que aprendeu uma segunda língua depois, que fala fluentemente, mas um sujeito que, para o bem e para o mal, foi criado entre dois idiomas, duas culturas, ou mais culturas, na verdade, porque uma cultura é sempre mais do que uma cultura, são sempre culturas. Então, eu fui educado uma parte do tempo na França, nos colégios franceses, e uma parte do tempo no Brasil. Vim para o Brasil com dois anos de idade, voltei para a França com 12, depois voltei para o Brasil com 20, voltei mais uns quatro anos para a França, enfim. As origens berber, que são os povos nômades, uma parte deles é nômade, outra é sedentário, está um pouco explicada aí, dei sequência às tradições, mas depois eu me instalei em Santa Catarina, retomei meus estudos na universidade, e, enfim, aí eu fiz esse mestrado em teoria literária, o mestrado em teoria literária foi justamente sobre o Baudelaire, mas o Baudelaire também parceria com o Carlos Drummond de Andrade, e o doutorado eu iniciei em teoria literária, e para não deixar de ser nômade, eu migrei para o programa de estudos da tradução quando o doutorado foi criado, e o meu doutorado foi sobre a correspondência, as cartas do Baudelaire, num trabalho um tanto crítico, de análise dessas cartas, também como tradução dessas cartas. Então, eu tenho publicado trabalhos em basicamente duas linhas, me interesso tanto pela questão dos estudos da tradução, uma parte mais teórica da tradução, histórica também da tradução, e o outro lado, esse trabalho com o Baudelaire, que dei sequência, com a tradução das cartas, utilizando a correspondência como se fosse uma porta de entrada privilegiada para a sua obra, tentando mostrar outras perspectivas, com todo o cuidado que deve ser tomado com correspondência. E tenho também, só para ressaltar essa relação com o Baudelaire, também sou líder de um grupo de pesquisa no CNPq, que se chama Estudos Baudelaireanos no Brasil, com um grande Baudelaireano, porque existem vários no Brasil, estudiosos de Baudelaire, como, por exemplo, o Eduardo Veras, esse meu amigo, que é co-líder desse grupo, mas, na realidade, não existe líder e co-líder. Na verdade, é uma parceria, ele é professor na UFTM, e é um grandíssimo especialista de Baudelaire, principalmente da poesia do Baudelaire, mas da obra em geral, é um grande especialista também. Então, nós dois tocamos esse grupo de pesquisa, organizando reuniões, palestras, publicamos, inclusive tem participação de colegas estrangeiros, que é sempre bom para a internacionalização. Então, tem um colega italiano e tem uma colega francesa. Esse colega italiano, André Aschelino, é provavelmente um dos caras mais especialistas de Baudelaire, talvez, no mundo. Ele escreveu uma tese de mais de mil páginas sobre Baudelaire e Nietzsche. É uma figura que... E é muito simpático. Enfim, ele faz parte também do nosso grupo. Ele é professor hoje na Universidade de Roma, na Universidade de Tre. Me diga uma coisa. Eu fiquei com curiosidade, duas coisas. Fiquei com duas curiosidades. Primeiro, antes de a gente continuar sobre o Baudelaire, você se sente estrangeiro, como Camus, de alguma maneira? Em que lugar? Ou seja, você está deslocado aqui, deslocado lá? Por isso que você fica indo para lá e para cá? É uma excelente pergunta. Eu acho que uma parte dessas idas e vindas, principalmente a última, que eu deixei minha família aqui e fui me instalar na França quatro anos, foi uma maneira... Provavelmente psicólogos podem explicar isso melhor, mas foi certamente uma maneira de lidar com essa situação. É uma expressão um pouco batida hoje, mas de entre lugar. Você não se sente nem completamente francês, nem completamente brasileiro, e as pessoas muitas vezes te lembram disso, principalmente, eu diria, as instituições, a parte administrativa. Já me aconteceu de apresentar minha carteira de identidade brasileira, meu RG, e a pessoa me falar que eu não sou brasileiro, porque a naturalidade no RG está indicado França. Não, mas o senhor é francês, está escrito aqui. Mas, senhora, estou apresentando meu RG, minha carteira de identidade brasileira. Então, até isso, essas situações, ou, por exemplo, ser convocado para servir no Exército Francês no Brasileiro, serviço militar, essas coisas, a gente lembra que essa dupla identificação e essa identidade é difícil de lidar para as outras pessoas e acaba te... E para você? E para você? Tudo bem? É tranquilo? Hoje, para mim, é tranquilo. É bem mais tranquilo. Na verdade, eu tenho mais interesse em saber mais dessas origens berber, que são origens também um pouco complexas, porque é um povo hoje que não é... É um povo mais minoritário dentro desses países árabes e também sofre, de uma certa maneira, com uma imposição de língua, enfim, de cultura. Tem, de vez em quando, revoltas na região da Caguilha, ali na Argélia. Enfim, eu tento saber um pouco mais as origens do meu bisavô, que depois se naturalizou francês. Ele tem uma história um pouco parecida com o Camus, inclusive. Não é o Camus, obviamente, mas ele era também uma criança que os professores perceberam que ele era muito bom aluno, que ele era inteligente e investiram, apoiaram, ajudaram, graças a um sistema educacional público e gratuito, de qualidade. Eles perceberam que essa criança de família pobre, numa região muito unilde da Argélia, tinha capacidades e ajudaram. E ele entrou depois no Exército, escreveu um livro sobre gramática do Berberra, enfim. Mas, para mim, hoje é tranquilo, eu lido com mais facilidade, menos quando se trata de documentos, e aí a gente sempre... É que, na verdade, lá, eu sou francês, aqui eu sou brasileiro. para a parte administrativa, por exemplo, para o Exército, eu sou brasileiro aqui, eles não querem saber se eu sou francês, mas, às vezes, por exemplo, os sistemas não aceitam, você vai no imposto de renda, eles não aceitam que você tenha nascido no exterior, isso é comum, hoje em dia, enfim, mas, para mim, está tranquilo. Ok, ótimo. E a segunda é, quando você fala em estudos de tradução, de que você estuda e tal, o que é exatamente isso? É ver se as traduções são direitas, estão bem feitas, se são fiéis, porque tradução é um assunto... Tradução, traição, essa é uma frase antiga e muito, dependendo do caso, acho que muito pertinente. Então, o que é isso que você faz? Eu tentei entender direito, porque, assim, você analisa as traduções, é isso? Então, na verdade, existem várias maneiras de abordar a tradução. Primeiro, porque a tradução, ela sempre esteve presente na humanidade, seja tradução oral, seja tradução escrita, e, hoje em dia, continua sendo. Então, a tradução está em... Exatamente, está em toda parte a tradução. A maior parte das coisas que nós lemos, na verdade, muitas vezes são traduções. Então, e isso parece um pouco invisível, é quase que as pessoas, às vezes, não se dão muito conta. Então, a tradução, você pode trabalhar aspectos históricos da tradução, por exemplo, algo que eu posso comentar hoje com vocês, a recepção do Baudelaire no Brasil, a tradução tem um papel fundamental, porque os poetas e intelectuais, leitores de Baudelaire que começam a ler Baudelaire, vão começar a traduzir já na década de 70, do século XIX. Então, você tem esse aspecto histórico em que você pode analisar essas traduções que foram realizadas, levantar, fazer um levantamento desses dados e aí interpretar esses dados. A história, ela sempre exige uma leitura crítica, interpretativa, e a construção de uma narrativa que tente dar conta de um passado que é, de alguma forma, inatingível, não é um objeto parado no tempo que você descreve ou desvela ou vai resgatar, como colegas historiadores dizem que eu não sou bombeiro para resgatar o passado, então tem esse aspecto, tem um aspecto mais crítico-analítico e realmente você pode fazer uma comparação, por exemplo, de traduções, levantamento de várias traduções, a partir dali você pode fazer uma comparação entre essas traduções e tentar analisar, não para julgar, porque isso é o que a gente faz no dia a dia, no boteco, enfim, dizer se é bom ou se é ruim é fácil, às vezes, sem embasamento nenhum, que a gente tem muitas vezes nos jornais, essa tradução o traiu completamente, sem nenhuma noção do que envolve a tradução, então a gente tenta fazer essa análise mais argumentada de como o tradutor teve que lidar com determinados desafios e no que que isso resulta. Você tem também partes mais teóricas, filosóficas da tradução, ligadas à questão de linguagem, do estudo da linguagem, e um dos autores que eu estudo bastante é o Antoine Bermann, que é também um francês que é um grande pensador da tradução, e, enfim, você tem tradução também técnica, tradução jurídica, você tem tradução na localização, por exemplo, localização que é a tradução e adaptação cultural de aplicativos, de videogames, tem a legendagem, tem a interpretação, com a língua de sinais, por exemplo, então, estudamos tudo isso. Então, no caso do Baudelaire, eu andei lendo um pouquinho para poder conversar com você, e tem gente que coloca que a tentativa de traduzir o Baudelaire e ainda por cima manter a rima acabou, às vezes, distorcendo a intenção. Essa é a... Não sei como você vê isso, você que é o especialista, mas tem gente que coloca assim, algumas traduções tentando manter a estrutura de rima acabava, então, no final, distorcendo a intenção dele e não ficando fiel ao que ele queria. Porque é uma boa... É um bom pensar... Isso que você falou no começo, foi assim, quase tudo que a gente lê é tradução, quase tudo que a gente tem acesso é tradução. Portanto, quase tudo nos conduz nisso, nesse sentido. se eu não falo como você, francês, do jeito nativo, eu tenho que aceitar a tua versão, o teu olhar sobre isso. E isso para livros, seja lá tudo que for que você está falando, que é bem interessante isso. A gente vive num mundo quase todo traduzido por alguém. Então, voltando para o... Que é um bom pensamento para a gente saber saber quem são esses alguém que estão nos conduzindo ou quais são as intenções desses alguém na hora que ele se traduz. No caso específico do Baudelaire, eu li sobre isso, que a tentativa de traduzir e manter a métrica ou manter as coisas acabava distorcendo. Você vê assim também? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é a palavra intenção, a intenção do autor ou da autora. Essa visão de ter acesso à intenção, talvez não seja a palavra que você quis dizer, mas desde a década de 60, 70 do século passado, não se fala mais no campo da literatura, pelo menos da teoria literária, a intenção. Tem, claro, o famoso texto do Roland Barthes, a morte do autor, enfim, tem vários textos fundamentais sobre essa questão. Então, hoje nós entendemos que nós não temos acesso à intenção do autor. Então, a gente pode falar, claro, da literariedade do texto, determinadas características do texto, que eu acho que isso que é a preocupação de muitas pessoas, às vezes, as imagens, o próprio sentido. Tem uma, a gente lida muito com a tradução, muitas vezes, no senso comum, de modo mais amplo, com o sentido. Eu acho que, principalmente, o que o pessoal, quando lê a tradução, fica um pouco surpreso, às vezes, fica descontente e chama de traição, é a questão do sentido. Mas isso é um problema de compreensão do que vem a ser a literatura. A literatura, ela não é só sentido, ela é tanto quanto forma, se não mais, às vezes, dependendo de com qual texto você está lidando. Então, os textos literários, aqui falando tanto de prosa quanto de poesia, ou mesmo, enfim, pode ser teatro também, nós lidamos com essa, com essas duas questões, tanto a forma quanto o sentido. E aí é que mora o problema, porque você não pode simplesmente, ao respeitar a métrica e a rima, você não consegue reproduzir as mesmas coisas que estão ali. A única forma seria fazer um xerox daquilo, e ainda assim seria uma cópia, ainda teria uma discussão sobre original e cópia, enfim, que entraria ali na questão da reprodutibilidade técnica, enfim, sacralização da obra, mas a verdade é que as pessoas muitas vezes lidam com a tradução pelo viés quase único do sentido, e isso não é coerente se você entende um pouco mais de literatura. Você pensa só na poesia, a forma é fundamental. É fundamental. É fundamental, porque você pode expressar temas como a morte ou o amor, temas batidos na história da humanidade de uma maneira muito clichê, banal, ou você pode dar uma roupagem a essa temática, às vezes, na forma de enxergar, que é o caso do Baudelaire, na maneira de enxergar o amor, como sempre algo muito sofrido, muito difícil, ligado à incompreensão entre as pessoas, muito mais do que algo em que dois corpos se tornam um, há uma visão romântica simplificada da relação amorosa. Então, a literatura, tendo essa carga da forma, o tradutor vai ter que lidar com esses dois universos, do sentido e da forma. Isso é um aspecto. O segundo aspecto é que todo texto literário, a princípio, o Ítalo Calvino fala principalmente dos clássicos, por exemplo, de um livro Por que Ler os Clássicos, ele fala que um texto clássico nunca acaba de dizer aquilo que ele tem para dizer, ou seja, é sempre possível fazer inúmeras leituras, por exemplo, você pode fazer uma leitura de determinada obra, talvez tenha aprovado isso, os alunos me relatam isso, alunos e alunas, que leram, por exemplo, a Metamorfose do Kafka quando eram adolescentes e estão lendo agora e a leitura que eles estão tendo não é a mesma. Com certeza. Exatamente. Então, você tem duas abordagens da tradução, mesmo dentro do campo da universidade, você tem uma abordagem um pouco mais restrita, vamos dizer assim, não é tanto conservadora, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas que tem uma preocupação de aderir, a gente chama assim de aderir, em vez de ser fiel, de aderir ao texto de partida, isso que a gente chama de original, que às vezes não tem original, se pensarmos, por exemplo, na Odisseia, na Ilíada, qual é o original? É claro. São textos de tradição oral. E vários, vários autores, está certo? Exatamente, exatamente. Então, assim, você tem essa defesa de uma tradução que vai tentar se aproximar, quer dizer, é uma defesa que, na verdade, é mais um projeto, você pode ter como projeto, isso, eu vou traduzir, como foi, por exemplo, o Ivan Junqueira, na década de 80, traduziu As Flores do Mal, eu vou tentar manter o máximo possível a métrica e a rima desses poemas, a forma, esse Alexandrino, clássico, bodeleriano, que dizem vir lá do Racine, uma visão já meio batida desse verso bodeleriano, mas você pode ter, também, eu tenho colegas também que abordam a tradução justamente nesse viés das possibilidades de interpretação, ou seja, a tradução como maneiras de acessar aquele texto e de enriquecer as leituras, de você ter acesso a diferentes maneiras de enxergar o texto. O meu bodeler, não é isso? É o bodeler, e o bodeler e qualquer autora, autora. Então, mas é o meu, o meu bodeler, quer dizer, na hora que eu faço isso, eu estou dando para os outros, se eu fosse um tradutor, é o meu bodeler, esse é o meu bodeler, está certo? Essa é a maneira que eu olho, não é isso? E aí você faz o que você quiser com isso. Mas é meio fatal isso, a partir do momento que se você aceita a ideia de que cada leitor é um intérprete do texto, cada tradutor será um intérprete do texto. Exatamente. Então, ele vai certamente observar, a gente poderia dizer, um colega meu, aliás, temos grandíssimos especialistas de tradução no Brasil, grandíssimos especialistas tradutores, às vezes são professores, nem sempre são professores, mas, ou professoras, mas temos grandíssimos especialistas de tradução, e um colega me disse que é um pouco como se você olhasse para o quadro de uma janela e você observasse um detalhe que alguém não percebeu e você começa a se fixar naquele detalhe. Então, você vai, nas suas opções, a tradução sempre envolve um processo de decisões, nessas decisões, você vai, às vezes, destacar alguns elementos que outra pessoa não vai destacar. E aí, nós temos uma figura muito importante, se chama Jorge Luz Borges, que trata da tradução de uma maneira incrível, porque o que ele faz? Ele, quando ele não sabe a língua, e olha que ele sabia vários idiomas, quando ele não sabe a língua, ele vai ler, vai ler todas as traduções existentes nas línguas que ele domina, para ter, justamente, diferentes versões daquele texto, e a partir daí, ele tem uma ideia de um tipo de supratexto, que seria mais rico ainda, talvez, do que o original. Aí ele brinca, é uma butada, como a gente diz, um chiste, uma provocação, butada é uma palavra francesa, mas tradicionalizada. Ele diz que o original traiu a tradução, foi infiel à tradução, quer dizer, ele é uma pessoa que valoriza a tradução. Então, você tem esse segundo aspecto da tradução, como você tem um projeto de tradução, e você decide, seria uma visão da tradução de uma maneira mais ampla, não mais stricto senso, mas lato senso, e aí tem colegas que vão te dizer, por exemplo, que essa discussão entre adaptação, versão, etc., na verdade, tudo isso é uma forma de traduzir, e você pode, então, transformar um poema em rimado, em verso, em poema, em prosa, ou sem rima, enfim, você pode fazer o que bem entender, porque, claro, não é qualquer coisa, mas é uma pessoa que tem um projeto claro ali, e que tem uma, pelo menos uma, ideias do que ele pretende fazer, pode ter sucesso ou não, isso é outra história, mas tem essas duas posições, o que resulta no Baudelaire, que eu imagino que é o que você está falando, ao que você está se referindo, é que você tem, de fato, a consequência disso, pelo metro, pela questão da metrificação e da rima, no Baudelaire, você, o tradutor, ele fatalmente, qualquer um, você pode idealizar o tradutor ou a tradutora mais fantástica do universo, simplificando um pouco a questão, ele não vai conseguir traduzir aquilo que está ali, porque aquilo que está ali não é algo parado que você pode descrever, é algo passivo de interpretação, e ele também, por conta da métrica e da rima, ele vai ter limitações dentro das possibilidades, então, em algum momento, ele vai ter que distorcer, vai ter que inverter verso, vai ter que colocar um verso que estava em segunda posição, numa posição anterior, vai ter que escolher palavras que, às vezes, não são exatamente aquilo que falou, o que escreveu Baudelaire. Isso resulta também em a maneira de ler esses poemas e traduzi-los, resulta que tem um impacto na recepção do autor, porque o texto traduzido é fatalmente outro texto, e não tem como não ser assim, porque é um texto em português, não um texto mais em francês, por exemplo, falando só do Brasil, e você vai ter, então, uma tradução do Ivan Junqueira que, às vezes, no registro de linguagem que ele usa, é mais elevado do que o próprio Baudelaire. Isso é uma das críticas que é feita, mas por quê? Porque ele está mais preocupado com o Baudelaire, talvez, mais parnasiano, da arte pela arte, estilista do verso, cuidadoso com o verso, que, de fato, tinha esse aspecto também, só que daí a experiência da leitura é outra, aí você vai ter, bom, a primeira tradução integral das Flores do Mal no Brasil é da década de 50, 57, se não me engano, do Jamil Mansur Haddad, o primeiro tradutor que enfrentou a obra inteira. Depois nós temos a tradução do Ivan Junqueira, temos uma tradução do Paraense, do Moita, da década de 70, a tradução do Ivan Junqueira, que é publicada também, não sei se eu, eu acho que não tem problema eu mostrar livros, não é? Não, claro que não. Essa tradução da Aguilar aqui, que seria uma obra quase completa, aí nós temos uma tradução também do grande tradutor que se chama Mário Laranjeira, tradutor de poesia e de prosa também, pela Martim Claret, e a última tradução publicada das Flores do Mal é essa aqui da Pingo em Companhia das Letras, que é do Castanhão, Júlio Castanhão Guimarães, então são, hoje já temos mais material. Visões, temos visões diferentes, a ideia então, o certo seria a gente ler todas e fazer que nem o Boris, certo? Tentar tirar a nossa. Exato, quer dizer, pelo menos ele inverte, da tradução como traição, ele coloca a tradução como uma riqueza. Um enriquecimento do texto. Eu acho que ele está certíssimo. Pode ser, eu acho que pode ser, depende, a tradução dele com certeza, porque ele era muito bom. Vamos contar um pouquinho a história do Baudelaire para as pessoas entenderem e depois, obviamente, vamos falar sobre Flores do Mal, que é a obra-prima dele. Vamos contar um pouquinho a história. Então, o Charles-Pierre Baudelaire, é um poeta francês nascido em Paris em abril, 9 de abril de 1921, portanto, estamos festejando esse ano bicentenário de nascimento do poeta. Ele nasceu em Paris em 1921 e faleceu em Paris em 1967, com 46 anos. a primeira coisa que eu gostaria de falar é que as pessoas dizem, meu Deus, morreu super jovem. 1800, não é isso? Você falou 1900? Ah, desculpa, 1800. É 1821 e 1867, não é 1900. Bom, então, ele faleceu com 46 anos. Pode parecer muito jovem para nós, mas estamos falando do século 19, expectativa de vida no século 19 é muito inferior à nossa. Para um burguês, ou seja, que tem uma vida relativamente confortável, a expectativa é 50 e poucos anos, 57. Então, de fato, ele morreu um pouco mais jovem do que a expectativa de vida, vamos dizer assim, mas se você olha as cartas dele, ele já fala como um senhor. Na minha idade, ele fala assim, na minha idade não é mais, é muito mais difícil de mudar, por exemplo, os preconceitos que ele tinha com as mulheres. Ele escreve uma carta para a filha do Teofilo Gauthier, que é outro grande autor do século 19, e ela é também uma grande autora, tradutora, ela com 18 anos escreve uma crítica sobre a tradução do Eureka, do Edgar Lampot, e ele escreve para ela como se fosse um senhor. Então, é uma visão um pouco distorcida essa, eu acho que fora de contexto, um pouco anacrônica que a gente tem, mas de fato morreu mais jovem do que esperado. Ele é de uma família burguesa, francesa, perdeu o pai com seis anos e a mãe dele era muito mais jovem do que o pai, que já tinha um filho de um primeiro casamento. Essa mãe, ela acaba casando com um militar, Opic, o nome dele, e aí virou a madame Opic, a senhora Opic, e aí reza toda uma discussão, uma certa lenda até sobre o Baudelaire, mas é uma discussão que é interessante, sobre essa revolta contra o segundo casamento da mãe. Então, alguns dizem que, como o Ivan Junqueira, por exemplo, defendia que há uma relação quase incestuosa com a mãe, porque ele escreve muitas cartas para a mãe. Eu já não concordo tanto com essa visão, eu acho que ela merece ser retomada. Enfim, esse jovem, Charles Baudelaire, é um estudante na escola que tem resultados bons, é um rapaz inteligente, ganha alguns prêmios literários, principalmente de composição de versos em latim, tem uma formação clássica muito sólida, latim, grego, mas começa, pouco a pouco, a se mostrar um pouco rebelde, de uma certa maneira, até a questão da procrastinação é muito presente na obra do Baudelaire, desde a juventude, ele deixa sempre as coisas para a última hora, a questão da preguiça, de fazer, começa a ter sempre a deixar as coisas para a última hora, o que desespera a mãe e o padrasto que tem afeto por esse rapaz, que tem afeto por essa criança, desenvolve, segundo a mãe, nas cartas que ela escreve, desenvolveu realmente um afeto pelo Charles, Charles Baudelaire. E aí ele, enfim, ele consegue ter o BAC dele, que seria um exame que tem no final do segundo grau, e ele faz inscrições para a faculdade de Direito que ele nunca cursa, não vai cursar ensino superior, mas já na década de 41, ele começa a ter uma vida de 1841, ele começa a ter uma vida de boemia, um pouco antes, ele fica em pensão sozinho com outros camaradas e começa a cair na vida boêmia. O dinheiro disso veio do quê? Da herança? Ou era a mãe que bancava? Ele se dividava mesmo. E aí a família descobriu, ele contou para o meio-irmão dele, o Alphonse Baudelaire, ele contou para ele as dívidas, super envergonhado, etc., mas, enfim, se vestiu com roupas mais caras, aí ele levou um sermão do meio-irmão e eles tiveram que fazer um conselho de família. Muitas vezes o que se diz é que o general O Pico, o coronel O Pico é que tomou todas as decisões, mas não é assim que funciona. Funcionou com o conselho de família, a família, então, o meio-irmão, a mãe, o padrasto, amigos da família, todos se reuniram para decidir o que fazer com esse rapaz que estava endividado, que já tinha contraído doenças venérias, enfim, que estava, como diz um colega meu, tinha caído na esbórnia. Quantos anos ele tinha, mais ou menos, nessa época? Nessa época, ele tinha 19, 18, 19 anos, nessa idade de 18, 17, 18, 19 anos, ele começou a entrar nessa vida de boemia, e aí o que a família fez foi pagar as dívidas, eles pagaram as dívidas, e o padrasto que tinha essa ideia, essa ilusão de que uma viagem poderia afastá-lo dessas más influências, quer dizer, que a coisa não vinha exatamente do Baudelaire, mas de más influências. Sempre dos outros. Dos outros. Ele era um cidadão do bem, o Baudelaire. segundo o padrasto. Então, a viagem seria uma forma de, talvez, de ele amadurecer, de ele voltar com alguma sabedoria, de ele aprender. Então, eles mandam o rapaz ali fazer uma viagem muito longa para a Índia, para o destino do navio era Calcutá, só que ele nunca chega a Calcutá, porque ele, bom, ele passa por tempestade, enfim, uma viagem de nove meses de navio, e ele vai parar lá no Oceano Índico, na Ilha da Reunião, na época era a Ilha Bourbon, e chega lá e diz, daqui eu não avanço mais, eu volto. Então, ele retornou para a França, e quando atingiu 21 anos, ele recebeu a herança do pai dele, e começou a torrar tudo, a torrar tudo, e aí a família foi obrigada a fazer um conselho judicial, e tirou o dinheiro dele, e aí ele passou a receber uma quantia, uma mesada, uma mesada, ele se tornou quase irresponsável em relação à parte financeira, e começou a receber uma mesada pequena, e insuficiente, mas ele já tinha entrado nessa lógica das dívidas, e foi uma coisa que perseguiu a vida inteira dele, que não é o único autor a ter dívidas, e ter problemas com o dinheiro, o Dostoiévski é um caso também, é outro caso, então, sempre teve essa relação muito complicada, com o dinheiro a correspondência dele é toda impregnada de negociações com a mãe, com o tabelhão que cuidava da mesada dele, enfim, ela está, então, o Baudelaire é esse sujeito que vai pagar o preço, de alguma maneira, dessas dívidas que ele fez, ele vai ser perseguido por credores a vida inteira, vai se mudar de endereço inúmeras vezes, às vezes, para fugir dos credores, para fugir dos credores, o Walter Benjamin, que é um grande estudioso do Baudelaire, fala que ele é um sujeito que não tem biblioteca, por conta disso, quer dizer, ele não consegue ter, ele tem alguns livros, mas, às vezes, aconteceu uma vez e os livros ficaram presos no apartamento onde ele estava, porque a dona fechou a porta e não deixou mais ele entrar porque ele não tinha pago o aluguel. Então, ele é esse sujeito de uma vida bastante caótica e tem essa leitura, o Sá faz essa leitura, o Blanchot também, que é outro pensador francês, faz essa leitura dessa quase oposição entre um fracasso na vida e um sucesso na obra e que, de uma certa maneira, a leitura que o Blanchot faz é que, de certa maneira, essa vida fracassada alimentou, permitiu, possibilitou esse sucesso da obra. E aí, claro, ele vai, estou tentando resumir porque é bastante complexo, mas ele vai começar a publicar poemas no anonimato, participando de alguns projetos com amigos, mas a primeira publicação é a Dama Crioula, um poema que é publicado em 1845, ele vai publicar alguns poemas em determinados momentos, aqui e ali, mas ele vai, principalmente, ele vai também atuar como crítico literário, crítico de arte, então ele tem ensaios, muitos ensaios sobre arte, porque é uma paixão que ele tem desde a criança, desde criança, o pai dele era pintor, na certidão de nascimento do Baudelaire, a profissão do pai está escrito pintor, o próprio Baudelaire fala que o pai era um pintor medíocre, mas enfim, era pintor, então ele tem essa, ele também desenhava, tinha um certo talento para o desenho, e ele vai então publicar esses textos, esses ensaios sobre pintura, sobre literatura também, mas por incrível que pareça, em maior número, sobre arte, sobre pintura, e a publicação das flores do mal vai demorar bastante tempo, na verdade, ele só vai publicar as flores do mal em 1857, então muito tempo depois de ele ter começado a publicar em jornais, a ler para amigos, tanto é que quando saiu as flores do mal, algumas pessoas maldosas falaram que se esperou 10 anos para a publicação das flores do mal e poderia ter se esperado mais tempo ainda, porque a crítica foi muito negativa em relação às do mal, as flores do mal, mas tem momentos muito cruciais na publicação da poesia dele, e um deles é 1855, 1855, ele publica 18 poemas numa revista chamada La Revue des Deux Mondes, revista dos dois mundos, que circulou no Brasil no século XIX, no Rio de Janeiro, inclusive, vendido ali na Rua do Ouvidor, e esses 18 poemas, pela primeira vez tinham o título inédito das flores do mal. Então, é muito provável, já que, como você sabe, parte dos intelectuais brasileiros da corte liam diretamente o francês, o modelo francês era muito importante, inclusive, o modelo jornalístico foi um modelo muito que ajudou o desenvolvimento do jornalismo no Brasil, jornal impresso, e existiam jornais impressos no Brasil em francês, inclusive. A cultura da elite brasileira era francesa, era importada da França, vamos chamar assim. Exatamente, exatamente. Então, essa data é muito importante, ele está, de fato, presente nos jornais o nome dele a partir de 1856, porque estou estudando atualmente a recepção do Baudet, então, já é 1856, estamos falando de um momento em que o autor está em vida ainda. A primeira referência ao Baudet é como tradutor do Edgar Lampot, porque o Baudet, além de poeta, de ensaísta, de crítico, a gente pode dizer também que é um poeta jornalista, ele atuou muito nos jornais, era quase que inevitável também, vamos dizer a verdade, é difícil não pretender publicar nos jornais, porque foi uma revolução praticamente similar a, não tanto talvez, mas como a internet, na época, quando se passou a popularizar os jornais, o Baudet era da criança, então, ele é um filho da imprensa, de alguma maneira. Bom, 1857, a primeira edição da Sua Luz do Mal, segunda edição em 61, acrescido de uma sessão que se chama Quadros Parisienses, que é uma sessão muito importante do livro, que vai ser muito estudada, inclusive, pelo Benjamin, e a partir daí, bom, ele vai publicar nesse meio tempo também as traduções do Edgar Lampot, e eu não sei se você sabe, Celso, mas o título Histórias Extraordinárias não é um título que o Edgar Lampot deu para os contos dele, é o título que o Baudelaire deu para a tradução dele. Ah, é? Para você ver como o Baudelaire tradutor de Edgar Lampot é fundamental para a recepção, para a circulação da obra do Edgar Lampot, é a partir do Baudelaire que o Poe vai circular de uma maneira muito expressiva, não somente na França, e nós, muitas vezes, até nas traduções do Edgar Lampot, histórias extraordinárias, retomávamos o título do Baudelaire. Na França, eles chegam ao fundo, o que é engraçado, que é quando você tem contos do Edgar Lampot, você tem ali, quando tem contos, porque ele não traduziu todos, quando você tem contos não traduzidos pelo Baudelaire, está escrito ali, contos não traduzidos pelo Baudelaire, quer dizer, o Baudelaire aparece... É mais importante. Coitado do tradutor que traduziu os contos. É, claro, claro. Está irremediavelmente associado, o nome do Poe está irremediavelmente associado ao nome do Baudelaire, inclusive, se tem essa discussão sobre a influência do Edgar Lampot sobre o Baudelaire. tem uma tese muito boa da Renata Filipov, que é uma colega da Unifesp, que fez justamente esse estudo, é fácil de encontrar para quem tiver interesse, enfim. E o Baudelaire, então, ele morre em 67, 1867, e tem uma... As obras completas dele começam a ser publicadas em 68, 68, 69, e em 69 é publicado um livro do qual a gente não fala tanto. As Flores do Mal acaba sendo... É o único livro em versos dele. Se compararmos com autores como o Vitor Hugo, por exemplo, a quantidade de páginas, vamos dizer, se a gente fala só de quantidade, é muito inferior a um poeta como o Vitor Hugo. Mas hoje o Baudelaire é mais estudado mais influente, se é que ele dê para falar de influente, por causa também desses ensaios que ele escreve e de uma visão muito crítica a respeito da própria poesia. Então, ele vai ser publicado, não sei se dá para ver bem aqui, um livro que se chama O Splint de Paris, que são poemas em prosa, e que eu recomendo a leitura. É uma publicação póstuma, então, o próprio título, ele oscila entre os pequenos poemas em prosa e o Splint de Paris, porque o Baudelaire em vida não deu, ele falou de vários títulos, então não deu títulos. Splint, diga o que quer dizer Splint, eu aprendi porque eu li para poder falar com você, mas acho que era importante falar o que é Splint. Isso, o Splint é uma palavra do inglês que tem uma relação com a melancolia, com um pouco como o blues, um tipo de sentimento, de angústia em relação ao mundo, que ele expressa, ele tenta expressar esse sentimento angustiante como uma palavra estrangeira, até para estranhar o próprio sentimento, dar uma forma estranha, usando uma língua estrangeira. Então é isso, o Splint de Paris são pequenos, são poemas em prosa, seria uma prosa poética, e como pequenas crônicas e reflexões que ele faz, eu posso também ler alguma coisa depois para vocês, se vocês quiserem, e vale muito a leitura, como muitos autores e autores, na verdade, vale muito a pena para quem tiver aquele interesse em se aprofundar, não ficar apenas, entre aspas, ou tão somente nas Flores do Mal, mas ler também os pequenos poemas em prosa, até porque é um texto em prosa, então eu acho que para entrar no universo do Baudelaire, talvez os pequenos poemas em prosa sejam até tão interessantes quanto, é uma leitura mais acessível. Tem gente que diz que ele é o último dos românticos e um pouco o primeiro dos simbolistas, e também o primeiro dos modernistas, ou seja, como ele seria uma ponte entre o passado e o futuro da poesia, etc. Explica um pouquinho por que ele pode ser visto de tantas maneiras diferentes. Bom, a primeira coisa é a gente pode pensar no contexto, na época em que ele viveu, em que ele é ali temporalmente, ele está ali nos últimos românticos, mas, ao mesmo tempo, com outros movimentos ou maneiras de enxergar a literatura, como é o caso do realismo, que a gente chama de realismo, do Flaubert, do Balzac, tem ao mesmo tempo ali o parnasianismo, do Teofil Gauthier, então existem várias concepções ou maneiras de enxergar a poesia e a literatura que estão ali, ele está num tipo de encruzilhada de várias maneiras de se pensar a literatura e a poesia, e ele vai, ele não vai adotar nenhuma e vai adotar todas ao mesmo tempo. ele tem, então, aspectos do romantismo, aspectos, ele é considerado o padrinho, entre aspas, isso ele não pediu, ele não pediu nada por isso, ao contrário, ele até tinha medo das escolas, dos imitadores, ele tinha um medo terrível dos imitadores, no final da vida dele, mas a verdade é que ele é identificado como o padrinho, vamos dizer assim, dos simbolistas por conta do poema Correspondências, que trata um pouco dessa coisa da sinestesia, das coisas sensoriais, de imagens muito fortes, impactantes e singulares que escapam um pouco algumas imagens clichês que às vezes podem surgir na literatura, mas ao mesmo tempo ele é um anunciador da modernidade, então ele se afasta principalmente do romantismo no aspecto de como ele enxerga o ser humano, ele não tenta idealizar, levar o homem, quando eles falam o homem e a mulher, obviamente, o ser humano a um nível de ideal, ele trata do ser humano como ele é, aceitando e ao contrário, se reconhecendo como irmão, como semelhante com todos os marginais que existem, marginais que eu digo marginalizados, que existem naquela época, que seja o trapeiro, por exemplo, a prostituta, velhas conversando num banco de uma praça, ele é o sujeito que aceita essa condição, essa situação desajustada do ser humano em relação ao mundo, esse sentimento de desajuste que é provado por outros autores também, um exemplo muito claro da literatura do século XX é o Kafka, por exemplo, então ele tem também alguns aspectos do Dostoevsky, por exemplo, dessa coisa do paradoxo, da contradição, ele não assume uma visão de literatura, mas ele é influenciado por várias, então isso, claro, acaba resultando em uma poesia multifacetada, muito rica, em que várias leituras são possíveis, e leituras, às vezes, totalmente contraditórias, irreconciliáveis, leituras, Baudelaire como um poeta católico, o Baudelaire como um, promovendo estudos psicanalíticos, aliás, o Baudelaire, como o Antônio Cândido fala, a literatura muitas vezes antecipa a ciência tratando de questões antes que elas sejam estudadas pela ciência, o Baudelaire fala, por exemplo, numa carta, em que os sonhos são uma linguagem da qual a gente não possui a chave, ou seja, isso aí é psicanálise, é interpretação dos sonhos, exatamente, então ele, você pode ter uma leitura mais política do Baudelaire, o associando a um tipo de conspirador revolucionário, como faz um pouco o Benjamin, que tem uma ligação com essa, uma leitura da sociedade, uma preocupação, um retrato dos pobres, enfim, você pode fazer essa leitura ou você pode fazer uma leitura que o Baudelaire, na verdade... Uma preocupação social, na verdade, mas ao mesmo tempo era onde ele vivia, era como ele vivia, não é isso? Pelo que você conta, ele estava sempre, de alguma maneira, convivendo com esse lado gauche da sociedade, não é isso? Isso. Ele retratava isso, você pode olhar isso como uma visão social ou pode olhar também como eu estou retratando o que eu vivo, o que eu vejo, não é isso? Isso. Você usou uma palavra muito boa aqui até para lembrar do Drummond, essa coisa que vai ser gauche na vida, vai ser gauche na vida, é um pouco isso, mas ele tem, ele é uma pessoa do seu tempo, preocupada com o seu tempo e com aquilo que está acontecendo, o que a gente chama de um intelectual, ele sabe das discussões que estão acontecendo, ele lê, ele escreve para outras pessoas, dialoga, então ele sabe o que está acontecendo e ele transita nessa cidade infame, como ele chama, a cidade de Paris, que chega a ser um personagem praticamente dentro do objeto de estudo, ele transita nesse momento na cidade de Paris, que está em fase de transformação passando de uma estrutura da Idade Média para uma estrutura moderna, porque é o momento em que vão se criar aqueles grandes bulevares que hoje a gente conhece e para criar esse, para construir esses grandes bulevares, na época do Napoleão III, sob a condução do barão Rossmann, o Rossmann, como a gente fala em francês, eles vão destruir bairros inteiros da Idade Média, inclusive a rua onde o Baudelaire nasceu, a Rue Otefeuille, que era uma rua tipicamente medieval, estreita. Então, o Baudelaire está no meio dessa situação, vendo todas essas mudanças, essa pobreza terrível da época, e ele vai pintar todo esse contexto, essas pessoas marginalizadas, porque ele opta claramente pela temática do mal. ele diz que ele pretende transformar lama em ouro. Quando ele fala isso, não se trata da imagem mitológica de Midas, mas é mais ligada à imagem do trapeiro, o trapeiro que é um sujeito na época quase mítico, que eram sujeitos que catavam lixo na cidade com um instrumento que eles chamavam de sete, porque tinha uma forma de número sete, e eles catavam papel, cabelos, ossos, para ser reciclado. Então, ele também trata dessa imagem e o trapeiro está um pouco ligado a essa imagem do poeta. Ele fala num poema que se chama O Sol, ele compara o poeta a um esgrimista, mas é o esgrimista ou é um trapeiro que está ali lidando com esse, vamos dizer assim, alegoricamente falando, esse lixo, etc., é muito mais do que ele significa, quer dizer, não é uma visão moral, moralista do mal, mas é uma percepção de uma consciência do mal. Ele fala que o mal se conhecendo é menos horroroso e fica mais próximo da cura. Então, ele é um leitor do Sade, é um leitor também das relações perigosas, ele não está exaltando o mal, ele está entrando nessas formas do mal que ele considera como fazendo parte do ser humano. Então, o homem é ontologicamente nasce com essa dupla postulação de subir ou descer, mas quando ele desce, ele desce também com alegria. Então, a questão da obra do Baudelaire é que ela, se eu puder falar em atualidade, por exemplo, é que ele enfrenta as convenções, porque ele é de uma sinceridade, vamos dizer assim, de uma crueza na maneira de retratar as coisas e o mal que existe no ser humano, que invalida qualquer possibilidade de você entender o que se defende muito hoje em dia, a noção de cidadão do bem, essa noção batida e clichê de cidadão do bem, como se houvesse... Que é hipócrita. Então, o Baudelaire é uma pessoa que não é politicamente correta, é um sujeito que enfrenta as convenções e isso desagrada profundamente os burgueses da época que são de uma hipocrisia imensa como nós somos hoje, inclusive... Se viam como limpinhos, não é isso? Exatamente. Eu sou limpinho. Isso. Uma pessoa honrada, a questão da honra, por exemplo, é uma questão fundamental e é um conceito fundamental para essa época, ainda é hoje, mas para a época muito mais importante. E outra noção também, que certamente é por isso que chocou a família e criou todo esse embate com o padrasto depois, apesar do afeto, é que há uma noção de coletivo dentro da família, quer dizer, a parte individual, o que você quer para a sua vida é secundária, você tem um nome, um sobrenome, e você tem que dar continuidade a esse nome, você tem que honrar esse nome, você não pode sujar esse nome. Então, ao ser, tratar, como diz o padrasto, dos esgotos de Paris, ao tomar esse tema como sujeito, como objeto, ele vai manchar a honra da família. Ao se endividar, ele não vai ser um sujeito correto e vai manchar a honra da família. É óbvio que a preocupação da família é, até certo ponto, legítima, com o futuro da pessoa. Tem alguns sentimentos ali de expectativas, de horizonte de expectativas, que você imagina com o seu filho, então a família tenta ajudá-lo, inclusive com contatos, o padrasto era uma pessoa influente na época, mas ele rejeita tudo isso, ele opta por ser poeta, eu sou poeta, e por um certo tipo de poesia que perturba boa parte das pessoas. A recepção dele é muito negativa, ele vai ser condenado em 1857, meses depois do lançamento do livro, seis peças, ele vai ser condenado por atentado ao moral e aos bons costumes, da mesma forma que foi atacado o Flaubert, o Gustavo Flaubert, o autor do Madame Vavre, só que o Gustavo Flaubert conseguiu se safar, o Baudelaire foi condenado e ele só foi reabilitado de fato ali... E é condenado a quê? Que tipo de pena? Ele teve o livro retirado das livrarias, multa para o editor e multa para ele, na época era dinheiro, e seis peças foram retiradas do livro, seis peças que voltaram só bem depois na obra. Então, essa recepção é extremamente negativa e ele só vai ser reabilitado, de fato, na metade do século XX. Como ele reagiu a isso? Ele ficou furioso? Ele aceitou? Como foi a reação dele? Foi uma reação, claro, de percepção da hipocrisia da sociedade. Ele tentou defender que ele não estava fazendo uma apologia ao mal, mas que ele estava tratando dessa questão, estou simplificando bastante, é uma discussão mais complexa, obviamente, mas é... E também colocou o que não deixa de ser verdade, que a obra também trata de outras questões, tem poemas que nada tem a ver com o mal, pouco tem a ver com o mal, o convite à viagem, um poema belíssimo, albatroz, tem a cabeleira, hino à beleza, são vários poemas que não tratam especificamente de coisas macabras, como é o caso, por exemplo, do poema O Macanista, que ele trata... Posso só ler um trecho? Claro, fica à vontade. Só para vocês entenderem a tradução do Castanhão Guimarães, só para vocês terem uma ideia, então, para falar da poesia dele, entrando já na novidade, vamos dizer assim, entre aspas, da poesia dele, o que ele faz é que ele vai tratar dessa questão da maneira mais direta, crua, sincera possível, a questão do mal, do próprio condição do homem, tem um sentimento de revolta, um pouco camusiano, como o Camus faz no Homem Revoltado, essa revolta metafísica contra a condição do homem, mas ele vai, ele vai, então, além dessa questão, ele vai provocar uma pequena revolução, entre aspas, no registro da linguagem, porque ele vai usar termos de registro baixo ou médio com um tom elevado, isso, dentro da poesia clássica, numa concepção mais clássica, é um rompimento. É uma linguagem popular, é isso, uma linguagem popular, ele usava a linguagem das pessoas que ele retratava ou do ambiente que ele retratava, só que a maneira de fazer era elevada, é isso, o tom do poema, ele é um tom mais, num poema que se diz um tom mais elevado, no registro clássico, se espera um assunto tratado de maneira elevada, e ele vai romper isso, então, ele vai usar um tom, uma forma de um poema clássico com o tema de uma carniça apodrecendo na beira da estrada, então, essa tensão que ele vai criar, que é apontada, inclusive, pelo filólogo alemão Auerbach, que tem estudos sobre o Baudelaire, justamente sobre essa questão do mal, vai produzir uma ruptura e um incômodo, um desconforto por parte das pessoas, o outro elemento é essa linguagem prosaica, essa linguagem mais próxima da fala que ele vai introduzir dentro do verso, então, muitas vezes, o Baudelaire é visto equivocadamente, eu diria, como um poeta que não soube romper com a forma clássica do Alexandrino, que de fato ele usa o Alexandrino, mas eu acho que é uma leitura um pouco precipitada, se você perceber a pequena revolução que ele faz dentro do verso, e se você, claro, não levar em conta os pequenos poemas em prosa, porque, afinal de contas, ele leva essa poesia ao extremo, ele vai e transforma a poesia numa prosa, uma prosa poética, então, são várias mudanças que ele faz que, claro, não são tão visíveis quanto o que vai propor o Rimbaud depois, o Mallarmé depois, por isso que os irmãos campos, eles vão privilegiar mais o Rimbaud e o Mallarmé talvez do que o Baudelaire, acho que se percebeu mais essa mudança da forma, se você pensar em um lance de dados do Mallarmé que é realmente uma revolução na maneira, uma explosão do verso, mas é não perceber de uma certa maneira aquilo que, as pequenas revoluções que o Baudelaire propõe. Muita gente coloca que o Mallarmé só existiu porque o Baudelaire estourou primeiro algumas outras, algumas outras, quer dizer, Rimbaud e tal, não sei se é por aí mesmo se tem essa, mas tem muita gente e a gente coloca ele como a pessoa que começou essa história de destruir essas amarras, mesmo dentro delas. Isso, porque o Baudelaire tem uma visão muito crítica sempre, ele é um crítico, ele é um pensador também das coisas, então ele sempre está tentando promover, levar a poesia aos limites, aos próprios limites, e quais seriam esses limites? Tem um livro do... Desculpe fazer um pouco de propaganda dos baudelarianos. Não, que isso, fica à vontade. Aproveito que é um livro que acabou de ser lançado do meu colega Eduardo Veras, aquele que eu falei que é professor da UFTM, que também é poema, que se chama Baudelaire e os Limites da Poesia, publicado pela Corsário Satã. Eu recomendo muito para quem quer realmente aprofundar essa questão dessa discussão sobre a poesia do Baudelaire, realmente uma leitura muito, muito boa e que acabou... Faz pouco tempo foi publicado. Vou ler só um pequeno trecho para vocês, vocês vão perceber na hora o que eu estou falando. Lembra o que vimos minha alma nesta manhã desse verão tão delicado na curva de um caminho a carniça malsã num leito de pedras semeado. As pernas para o ar como mulher devassa, com venenos em seus suores, abria de maneira indiferente e craça o ventre cheio de fedores. Então, assim, ele constrói um poema na forma mais clássica, entre aspas, mas promove essa ruptura, essa tensão entre o registro elevado... O tema e a forma também, né? Exatamente. E, é claro, ele vai adotar também uma série de neologismos que começam a surgir na época, como as palavras como vagão, macadamo, que é a calçada, ele vai usar vários termos, neologismos, que ele vai colocar na sua linguagem e ele... E dentro também das próprias figuras, das imagens, ele também promove uma revolução dessas imagens que ele usa, usando, às vezes, imagens muito próximas da fala, por exemplo, comparando um coração que está sendo angustiado a um papel amassado, ou essa angústia do tempo que pesa sobre nós como uma tampa de uma panela. Que hoje, então, é interessante, porque quando você fala assim, você fala assim, isso aí hoje é comum, está certo? A questão é que não era naquele momento. Exatamente. Porque hoje esse tipo de coisa já foi usado um bilhão de vezes de lá para cá. A questão é que naquele momento não se fazia dessa maneira. Isso, isso. Então, ele é um sujeito que vai realmente, ele está ali numa encruzilhada de várias movimentos, vamos dizer assim, maneiras de enxergar a literatura, ao mesmo tempo ele tem que se destacar de alguma maneira da sombra do Vitor Hugo, que é uma sombra que domina todo esse período aí. O Mallarmé trata dessa questão em textos como crise do verso, crise de verso, o crise do verso, dependendo da tradição. e ele opta por um caminho que não é simples, que você tratar de flores, nas flores do mal as flores são os poemas, e tratar da questão do mal. Foi consciente a ideia dele se distanciar do Vitor Hugo, é isso? Foi uma decisão consciente? O Baudelaire é, ao mesmo tempo, um leitor do Vitor Hugo, principalmente do Vitor Hugo poeta, mas também do Vitor Hugo prosador, como cista. Ele tem, por exemplo, críticas, ensaios críticos sobre os miseráveis, por exemplo, que são publicados no jornal, no jornal, desculpa, francês, que é o jornal Le Boulevard. Essa notícia aparece no Brasil, inclusive, mas o Baudelaire, ele é, por ser uma pessoa que analisa, que pensa o seu tempo de uma maneira muito crítica, tendo passado por revoluções que não deram em nada, ou praticamente nada, ou seja, a Revolução de 48, onde ele participou ali nas barricadas, e que resultou na Segunda República, que elegeu democraticamente, democraticamente, entre aspas, porque as mulheres não votavam, o Napoleão III, que depois deu o golpe de Estado, então ele ficou indignado com essa questão, e aí ele ficou sempre com o pé atrás com essa questão da política, mas ele também tinha um grande pé atrás com a questão do progresso, e coisa que era na época, a maioria dos escritores, pessoas, eram animadíssimas com essa coisa do progresso tecnológico, mas mais do que um progresso tecnológico, as pessoas tinham uma certa crença de que aqui, mais, em um aspecto mais romântico, o Vitor Hugo, inclusive, está nessa, num tipo de, como se o progresso fosse melhorar a humanidade, fosse deixá-la melhor. Como se a tecnologia que a gente, parecido com o que hoje se fala sobre a internet, se falava, agora já nos fala tanto, que a internet ia melhorar a gente, que todos nós iríamos, é bem parecido, ou seja, estamos repetindo, né? Exatamente, é por isso que o Baudelaire é super atual, porque ele ataca essas convenções e tem uma visão muito desconfiada de tudo, e crítica. Então, o Baudelaire é totalmente o oposto dessa empolgação geral para o progresso e, principalmente, na questão que toca o ser humano. Ele acha... Ele era reacionário, mas ele era reacionário, que são dois assuntos diferentes. Ele era crítico dessa visão romântica ou ele era um cara reacionário, achando que não, que as coisas não tinham que mudar? Então, ele era, segundo o Antoine Companion, que é um grande estudioso do Baudelaire, que foi professor do Colégio de France, enfim, ele começou como um anarquista de esquerda e terminou como anarquista de direita. Mas, eu não chegaria a esse ponto, eu diria que ele desconfia muito da democracia, porque ele viu o voto, o sufragio universal eleger um tirano, entre aspas. Bom, qualquer semelhança com a atualidade é por acaso. Então, ele tem sempre uma desconfiança em relação a essas coisas e as influências de leitura dele também tendem a ter uma certa desconfiança com essa coisa da revolução. Bom, quem vai afirmar que uma revolução vai resolver tudo é um pouco ingênuo. A gente viu que com todas as revoluções, hoje estamos na França bem menos, porque uma sociedade se preocupa um pouco mais com o público, com, acredito, com a sociedade, mas é de uma tendência geral, poucos que têm muito e muitos que têm muito pouco. Então, ele é muito desconfiado em relação às coisas políticas, mas ele não consegue evitar de se inteirar de tudo que está acontecendo. Mas ele formula uma alternativa política? Ou ele só se distancia e critica? Porque hoje também existe essa sensação e a saída, entre aspas, é a saída errada, é a saída de achar que voltar para trás ou ser uma ditadura ou ser alguma coisa é uma saída, já que a democracia está em crise. hoje em dia existe um pouco, tem gente mais do que eu gostaria, acho que mais do que você gostaria, pelo jeito, que acha que as coisas têm que voltar para dar certo, inventando um passado que nunca existiu. Quer dizer, então, como ele se colocava? Só tentando fazer esse paralelo, porque é semelhante, a gente vive uma crise hoje do que deveria ser a democracia, boa parte das pessoas acha que mais democracia que vai resolver essa crise e boa parte, infelizmente, acha que é menos democracia e tentar voltar para um passado falso de estabilidade. Como é que ele via isso? Bom, eu diria que ele não tem o recuo de estados democráticos para poder analisar de fato a democracia como nós conseguimos analisar hoje. A Revolução Francesa é em 1789, é muito recente, aí depois teve mais uma Revolução em 1830, aí uma terceira Revolução em 1840, é essa que ele viveu. Na verdade, é a mesma Revolução tentando se colocar, porque vai e volta, vai e volta. É sempre tentando evitar que poucos tenham muito... Que a maioria possa dizer como deve funcionar. E que tenha principalmente mais... Todas essas Revoluções sempre partem de crises econômicas, de pessoas morrendo de fome, etc. Então, é óbvio que ele só pode avaliar aquilo que ele conseguiu vivenciar, ele não tem o recuo de algumas democracias que existem, talvez sejam mais coerentes do que aquilo que ele pôde enxergar, mas ele tem uma desconfiança muito grande do que se a maioria pensa de uma forma ela está certa. Então, ele tem esse recuo. Ele não propriamente que eu saiba escrever textos políticos, especificamente, mas fala indiretamente de política em cartas, então existem rastros dessas leituras que ele faz também, mas ele é muito mais um tipo de aristocrata, um dande que se afasta do que pensa a maioria, do que de fato ele, vamos dizer assim, que ele se desiludiu com a revolução, com as questões políticas, porque ele acha que antes disso você tem um sujeito ali que é o ser humano, que é marcado pelo pecado original, que é marcado pelo mal, e, portanto, acha que ele tem essa desconfiança de que as coisas não dão certo justamente por conta do próprio ser humano. Nunca darão certo, porque na constituição, segundo ele, na constituição do ser humano, o mal é tão forte quanto o bem, é isso? Eu acho que o que as pessoas esquecem em relação a esse debate de democracia, voltar para a ditadura, etc., é que a opinião que elas estão tendo agora, paradoxalmente, ela só é possível porque eles estão vivendo numa democracia. Quando você está vivendo sobre a ditadura, você não pode dizer aquilo que você quer dizer. Não pode falar mal do governo da hora, né? Não pode falar mal do governo da hora se você estiver descontente, não pode colocar um adesivo da bandeira da monarquia no teu carro se a pessoa não gosta daquilo, e você pode ser preso, morto, a qualquer momento sem nenhum tipo de julgamento. Portanto, isso aí é uma questão mais não de debate sobre questões políticas, efetivamente, eu diria que é mais ignorância mesmo, ignorância de não saber ou, às vezes, pior de não procurar saber, de repetir as coisas. no teatro tem muito isso, o Ionesco, que é um grande dramaturgo francês de origem rumena também, nasceu na Romênia, ele usa muito essa coisa da repetição como papagaio, o ser humano tende a repetir as coisas, aí vem uma fake news, repete. Então, enfim, mas a questão do progresso ela vai além, ele então tem uma desconfiança também nessa coisa de que o que há fora do ser humano, uma organização, vai salvar esse ser humano da sua própria condição de marca do pecado original e do próprio esforço que ele tem que fazer para diminuir essa marca. Aí ele brinca, é como se a pessoa ficasse melhor dormindo. Então, o liberalismo, o comunismo, nada disso para ele fazia sentido como forma de organização social porque ele acha que não há... Ele não chega a vivenciar essas questões, é isso que eu quero dizer também, que o Marx começa... As ideias estavam circulando, o socialismo estava já e tal, o liberalismo também, as ideias já estavam circulando e ele, como um cara do momento, provavelmente deve ter tido contato com essas ideias. É uma curiosidade se ele se manifestou ou não, se colocou ou não, mas não faz diferença na importância da obra dele, mas é uma curiosidade. Essa coisa da política e dessa perspectiva do Baudet, ela leva de novo a entender a irredutibilidade do sujeito. Ele é um sujeito irredutivo. O Companhon escreve um livro que não tem, acho que não tem tradução, se chama L'Irredutibil. O poeta, o Baudet, é visto como um sujeito irredutivo, uma poesia que nunca deixa de dizer o que tem para dizer, que tem várias possibilidades de leitura, às vezes contamente contraditórias, e ele faz um verdadeiro elogio ao paradoxo e à contradição. Tem uma frase dele, que eu separei aqui, numa carta, que ele fala assim, que ele brinca de que quando ele se aproxima de um... Simplificando muito, quando ele se aproxima de um ateu, ele se faz devoto. Quando ele se aproxima de um padre, ele se faz ímpio. Quer dizer, ele não adota nenhum lado nem o outro, mas ao mesmo tempo adota os dois quando ele acha que tem que adotar. Na frente de um padre que ele julga que tem mau comportamento, uma moral duvidosa, ele vai se transformar em ímpio. Então, a própria relação com a religião é bastante complexa, ele é um sujeito que faz... que é muito provocativo também, revoltado, e principalmente na última fase que a gente chama do último Baudelaire, ele leva essa revolta às últimas consequências. Então, ele é um sujeito que vai falar para alguém, ah, eu que sou filho de padre, então, filho de padre? Enfim, A ideia é provocar, a ideia é provocar. Já que ele não tem como evitar que as pessoas falem bobagens, sobre ele, inclusive, porque ele foi muito associado com a temática da poesia dele, como acontece, infelizmente, muito com os autores. Se pensar no Edgar Allan Poe, para não ficar longe do universo bodileriano, o Poe é associado à obra dele, o Kafka é associado à obra dele, quando, na verdade, o Kafka fala que quando eles leram, quando ele leu com os amigos a metamorfose, eles caíram na gargalhada. Então, é assim, a gente precisa distanciar a obra do autor. Do autor. E o Baudelaire era um sujeito extremamente irônico, que podia ser muito agressivo e sincero, ele era muito de dizer aquilo que ele pensa, só que às vezes isso tem um preço muito grande. Tem como é. Exatamente. Então, e no universo da literatura, você acaba criando inimigos. Mas essa poesia dele é uma poesia, então, bastante singular, vamos dizer assim, e que é de difícil, você pode ver pelo que eu pude falar, que a gente não consegue classificar a poesia dele, a gente não consegue classificar exatamente a posição política dele. Do ponto de vista da religião, a gente também não consegue dizer que é um ateu, que ele está ali dentro disso, ao mesmo tempo ele fala, por exemplo, existe algo mais católico do que o diabo? Por exemplo, numa carta, ele fala isso. Então, ele é um sujeito que vai tingir, segundo as histórias, que é um testemunho de um outro autor conhecido da época, o Maxime de Cão, ele vai falar que o Baudelaire tingiu o cabelo de verde para provocar um pouco essas convenções da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tem um pensamento muito profundo da poesia contra, de novo retomando essa coisa do progresso, uma outra marca da poesia dele e que ele não entende dentro desse movimento do progresso, que é o caso do Victor Hugo, ele coloca a literatura como uma certa utilidade no sentido de melhorar as pessoas. Ele acredita nisso. O Baudelaire é uma pessoa que não acha, ele não acha que a literatura tenha que ter uma utilidade, e é nisso que ele tem uma relação com o Gauthier e com o Parnassianismo. Então, você vê que ele adota algumas coisas de diferentes maneiras de enxergar a literatura e que fazem que ele tenha uma riqueza muito grande. Não é que ele diga que a literatura não tem utilidade nenhuma, mas ela não pode ter um objetivo moralista e o objetivo primeiro, vamos dizer assim, o propósito da literatura, assim que ela quer se tornar moralista e ensinar algo, ela fracassa. Você pode até... O que é bem contemporâneo também, hoje em dia acho que existe uma visão dele se sobrepôs às outras visões, quer dizer, a arte não é necessariamente alguma coisa com um objetivo específico de doutrinar, ou seja lá qual for a palavra que a gente quer usar. Isso, isso, isso. Tem um aspecto também comercial, que ele tem plena consciência de que você pode ganhar dinheiro publicando em jornais, mas ao mesmo tempo a maneira como ele enxerga a poesia é incompatível com o fato de ele ganhar dinheiro. É um sujeito que fala de trabalho o tempo todo, mas procrastina o tempo todo. Ele se cobra e ao mesmo tempo ele não consegue produzir como um Balzac, como um Vitor Hugo, em grande quantidade de páginas. Então, mas de certa forma, como diz o Companhão de novo, talvez seja justamente aquilo que permitiu que a obra dele fosse o que é, porque ele tem várias versões de poemas, então ele é altamente crítico, não somente com os outros, ele é crítico com ele mesmo. Então ele retoma, ele fica insatisfeito, ele retoma os versos dele. Então, ele demorou para publicar esses poemas. Esses poemas foram amadurecendo, foram amadurecendo como falaram as más línguas, demorou dez anos, podia ter demorado mais. Então ele vai trabalhando esses versos e agregando essa questão de não elevar o ser humano a um tipo de ideal, não achar que você pode elevá-lo a um tipo de ideal, mas considerar uma certa beleza dentro dessa condição de ser gauche, desajustado, de não conseguir entender o mundo no qual está. Então ele pintou belamente poemas maravilhosos sobre sujeitos como os cegos, por exemplo, também. Ele se compara, e ele compara o poeta a esse sujeito degradado e abandonado pela sociedade, que é uma sociedade que ele já vê como uma sociedade que coloca o utilitário, a mercadoria, antes de outros valores morais. Então ele tem uma noção muito grande desse capitalismo nascendo aí e desses aspectos muito negativos, inclusive para a arte. Inclusive, ele é um grande conhecedor de fotografia, sabe tudo de fotografia da época dele, mas critica a fotografia. Então ele tem sempre uma relação ambivalente com as coisas, porque você precisa ter conhecimento, no fim. Ele é um poeta moderno e antimoderno, ele é um poeta que, ao mesmo tempo que ele tem essa modernidade, ele desconfia dessa modernidade. Como Sartre diz, uma fórmula que é interessante, ele olha para o futuro no retrovisor, ele olha para a frente no retrovisor, sempre uma certa nostalgia de um tempo do passado, ideal, que é inatingível. Então a obra dele é, tem outro aspecto interessante, que são muitas coisas para falar, a gente acaba passando um pouco de uma coisa para outra, mas esse lado crítico dele, ele também em relação à estrutura da obra, que tem realmente, as flores do mal tem realmente uma estrutura, um pouco, uma certa elevação, uma busca por um ideal, aí a queda, um sentimento de revolta, até que chega a morte e um questionamento sobre o que que vem sobre a morte, depois da morte, se há algo, ele fala, a cortina se abriu e eu continuava esperando, quer dizer, não sabe o que tem depois, mas às vezes também uma relação de que a morte vai libertá-lo daquele sofrimento perpétuo que é essa existência. Acho que é um bom momento para a gente fechar, nós já estamos aí há uma hora 40 quase conversando, que é bastante e muito bom, eu pelo menos para mim, passou muito rápido, não sei se para você, claro, passou bem rápido. No ponto de vista dele, tentando se colocar, a gente já falou sobre isso, mas acho que é um bom resumo, quem somos nós para Baudelaire? Quem somos nós para Baudelaire? Sujeitos marcados pelo mal, sujeitos marcados em relação a Baudelaire? Não, e para você quem somos nós? Para Baudelaire, sujeitos marcados pelo mal, acho que resume. E para você quem somos nós? Eu tenderia a concordar com Baudelaire. Então está bom. Eu tenderia a concordar com Baudelaire, mas eu acho que ainda assim, a democracia ainda é a melhor opção que temos. A questão é realmente diminuir essas diferenças que existem dentro de uma sociedade que não pode funcionar se existe como é o caso do Brasil, mas que é uma tendência, como eu disse, no geral, esse pessoal que tem dinheiro, que não sabe nem o que fazer com ele, nem as próximas gerações conseguirão gastar e outros que vivem catando o que podem na lata do lixo. A gente não tem como viver plenamente em sociedade nessas condições. Muito legal. Eu poderia só propor uma coisa antes de fecharmos? Proponha tudo. Proponha tudo. Eu só gostaria de concluir que, para além de tudo que eu pude dizer, o que ficam são os versos. E é isso que é o mais importante, dependendo das diferentes leituras. E só gostaria de concluir, então, com a leitura de um poema. Claro. Vamos embora. Tem, claro, um poema belíssimo que se chama Embriagues, que eu poderia ler também. Eu acho que eu vou ler inclusive o Embriagues, não o Convite à Viagem. Esse poema, só para contextualizar, esse poema Embriagues, para falar também da atualidade do Baudelaire, eu vi, de repente, surgir no meio de um dorama, que é aqueles seriados coreanos, de repente, o personagem começou a declamar o poema do Baudelaire, para ver a importância e a atualidade de um dorama recente. O poema se chama Embriagues, é um poema em prosa. É preciso estar sempre embriagado, tudo se resume a isso, é a única questão. Para não sentir o horrível fardo do tempo que esmaga seus ombros e os curva para o chão, é preciso que se embriaguem sem trégua. Mais de quê? De vinho, de poesia ou de virtude, como quiserem, mas embriaguem-se. E se, em algum momento, na escadaria de um palácio, na grama verde de uma vala, na solidão morna de seu quarto, vocês acordarem, já tendo a embriaguez diminuído ou passado, perguntem ao vento, à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo que escapa, a tudo que geme, a tudo que roda, a tudo que canta, a tudo que fala, perguntem que horas são. E o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, o relógio responderão, é hora de se embriagar. Para não serem escravos martirizados do tempo, embriaguem-se, embriaguem-se sem parar. De vinho, de poesia ou de virtude, como quiserem. É excelente. Talvez um dos mais famosos, né, deles. Bom, muito bom. Muito obrigado.